O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira em uma das avenidas que liga dois bairros da cidade de Paranavaí. Com o impacto da batida, à frente do carro, um Ford Focus ficou danificada e o poste de iluminação ficou comprometido e só não caiu porque estava preso a fiação elétrica. De acordo com informações da polícia militar que esteve no local, a condutora do automóvel estava seguindo pela avenida Amadora Guiar quando em determinado momento ela precisou realizar uma conversão brusca para desviar de uma motocicleta que estava em sua frente Para evitar a colisão, ela acabou perdendo o controle do carro e colidindo contra o poste que está na lateral direita da rodovia Com o impacto da batida, ela ficou ferida e precisou ser atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Uma equipe da DITRAN esteve no local para orientar os motoristas que passavam por aqui Devido aos estragos ocasionados no poste com a batida, uma equipe que realiza manutenção também esteve no local para avaliar os estragos Hoje pela manhã, fomos acionados ali um pouco por volta das 8 horas da manhã para atender um atropelamento por moto Deslocamos a ambulância até o local e foi constatado realmente uma senhora de 71 anos foi atropelada por uma moto Ambas, tanto a condutora de 40 anos quanto a senhora que foi atropelada, as duas estavam realmente com lesões Começamos o atendimento das vítimas do atropelamento e durante o atropelamento acabou ocorrendo um novo acidente Um pouco para frente, onde estava o acidente principal, que foi uma colisão alto anteparo O veículo acabou colidindo contra o poste Deslocamos a BTR no local também para sinalizar o trânsito E nisso foi constatado que uma senhora com seus dois filhos acabavam um pouco machucados Mas uma lesão bem leve e mal estar pelo fato da colisão e não realmente dos ferimentos da colisão Então foi sinalizado o trânsito, transportado as vítimas do atropelamento para o hospital E acionado de trânsito local para normalizar o trânsito Importante a gente ressaltar, Tenente, quanto aos cuidados que o motorista tem que ter com a cena de acidente também, né? Exatamente, né? Quando acontece um acidente é normal que o trânsito fique mais devagar E as pessoas tendem a parar para reparar o que está acontecendo Nesse momento podem acontecer novos acidentes Então o que a gente orienta é que durante um acidente fique com a atenção redobrada na frente do seu veículo Que às vezes pode parar alguém e você não conseguir desviar Não sabemos ao certo se foi isso que aconteceu Mas fica a orientação do Corpo de Bombeiros para que evite novos acidentes no local onde nós estamos atendendo